Olá, pessoal. Que tipo de dieta, que suplemento você precisa tomar para gravidar? Porque vocês estão com gravidez, não é? Quais são os suplementos para gestantes? Esse vídeo especificamente foi pedido pelo Beautiful Soul. A pessoa que registrou o nome como Beautiful Soul, alma bonita em português. O que a gente suplementa na gravidez? Minha sugestão é que você precisa suplementar desde 1 ano antes de gravidar. Pense em gravidez, comece a suplementar para preparar uma mãe. Você vai criar um carro zero, então precisa de muita nutrição. Se você não tem nutrição suficiente, a criança vai tirar a nutrição da mãe. Então, a mãe que vai faltar, por isso tem muitos problemas pós-barco. Então, a ideia, o ideal é que você se prepare para ser a mãe com 1 ano de antecedência. Principalmente quem tem problemas de tiroides, quem tem anemia, tem que resolver antes de gravidar. Ok? Então, são 6 vitaminas indispensáveis. Na verdade, são 6. Dentro dessas 6 tem mais vitaminas. Então, quase são 10 vitaminas, na verdade. Só para não engrossar muito, então vamos falar das 6 indispensáveis. A primeira é metilfolato premium. Já são 3 vitaminas, 3 Bs. Então, o que ele tem? B9, existe uma fórmula sintética que chama ácido fólico, mas como você está grátis, você não sabe se você tem essa enzima. Se não tiver, tem que tomar metilfolato, então tem metilfolamina, que é B12, porque o metilfolato, ou folato, ou folatina, ele participa dessa formação do tubo neurônio de criança. O bebê, o feto, é menos de 12 semanas. Então, é um mínimo, é obrigatório, você tem que suplementar até 3 meses, são 12 semanas, para fechar o tubo neurônio de criança. E outra, todas as células, o metilfolato participa, todas as células, a divisão celular. Então, quando você é uma criança que está crescendo dentro da sua barriga, não é a multiplicação, é a divisão. Então, um ovo divide por 2, 2 divide por 4, assim por diante. Então, essa divisão precisa de metilfolato. E para o metilfolato funcionar melhor, precisa de metilcoplamina. Que junto, ajuda o metilfolato na formação de globos vermelhos. E a pessoa fala, e o ferro? O ferro também vai precisar. Mas o ferro, a pessoa fala assim, ah, sulfato ferroso, é muito simples? Pode ser muito simples, desde que você tenha acidez no estômago suficiente, desde que você tenha vitamina C, é fácil de absorver sim. Então, esse metilfolato premium, eu tenho metilfolato, metilcoplamina, que é B12, B9, B12... E tem mais um B6. A pessoa fala, B6 ajuda alguma coisa? Ajuda sim. Os 3 Bs ajudam a diminuir a homossexina no seu sangue, no seu cérebro. Então, para formar um bebê mais saudável. Como a mãe gestante vai continuar trabalhando, nesse ambiente de estresse, ela vai gerar estresse. Então, isso é uma garantia para a criança que já nasce sem estresse. E também funciona para o sistema nervoso. Porque são B6, B12, B9... Justamente, melhora muito o sistema sintático. Então, faz a gestante uma gestação mais tranquila, a gravidez tranquila. O segundo que é o ferro, a gente já falou, você pode tomar um ferro simples no sulfato ferroso. A pessoa fala que a absorção é ruim. Pode ser o ferro quilato também. Isso não faz muita diferença. Desde que você... Se você não tem anemia... Se uma pessoa normal comer carne, não precisa nem suplementar o ferro. Mas, se... Caso que você não come carne, talvez precise. Mas, o que é certo? Consulta o seu médico, pede a opinião do seu médico... Para fazer uma suplementação correta. Faz exame de sangue antes e pede orientação. O terceiro é o ômega 3. O ômega 3 é uma formação do cérebro da criança e do coração da criança. Eu vou colocar uma lista das vitaminas que eu sugiro, que eu recomendo. Você pode adquirir qualquer tipo de outro, mas... Você tem que ter uma concentração DHA do que EPA. O EPA é mais para o coração. Mas, precisa também. Porque o ômega 3 participa até da membrana celular. Então, forma uma criança muito saudável. Muito inteligente no futuro. Quem sabe o seu filho vai ser um pequeno Einstein no futuro. O quarto é o iodo. O iodo... Existem várias maneiras para a pessoa suplementar iodo. Antes de que exista solução local, que é o iodo mais iodeto de potássio... Existem fucos. Então, o mundo usava muito fucos. Que é uma alga vermelha. Então, você pode usar essa fucos em cápsula. Já consegue suplementar. Para quê? A criança gestante... Já pesquisa, mostra que suplementa o iodo. Ou fucos. Ou algas. A criança fica mais inteligente. Tem mais acuidade mental. O quinto é o cálcio no magnésio zinco. Que é para você ter esqueleto. O problema do cálcio, ele precisa acompanhar o magnésio. Porque o magnésio regulariza a quantidade de cálcio que se absorve. Como se fosse que você faz uma massinha com areia, com concreto... E com ferro faz uma massa. Então, não pode só ter cálcio. Não pode só ter magnésio. Tem que ter uns 2. Cada 1000mg de cálcio precisa 400mg de magnésio. E precisa de 25mg ou até 30mg de zinco. Então, eu recomendo uma fórmula pronta. Já tem cálcio no magnésio zinco. Já tem uns 3. E para ter absorção melhor, você precisa de vitamina D e vitamina K2. Que hoje a pessoa percebeu. Que para criança tem osso mais saudável. Tem dentes saudáveis futuramente. E que essa formação, tanto é para a mãe também. Que continua a ter saúde perfeita durante a gravidez. Você precisa... O gps cálcio, na verdade, é vitamina D e vitamina K2. São os 2. A vitamina K2 é a melhor fórmula MK7. Que tem mais meia vida, mais longa. MK4 é muito curto. Essas são 6 categorias de neurovegênese. Dentro dele tem 10 vitaminas. Essas são mais essenciais. As pessoas falam assim, mas estou grávida. E ainda estou muito cansado. O que pode melhorar disso? É a coenzima Q10. Coenzima Q10 pode melhorar muito. A indisposição. Tem muitas outras vitaminas que você não pode acrescentar mais. Pode sobrecargar seus rins e seus fígados. Então, consulte o seu médico. Tem uma orientação mais correta na sua suplementação de gravidez. Ok? Pode comentar embaixo. Porque gravidez não é doença. É saúde. Quando você tem uma alimentação muito saudável, muito perfeita, completa... Você não precisa suplementar nada. Na verdade, quando você esta grávida, se você esta sensível... Você sente. A criança parece que esta dentro da barriga. Digita uma substância e você procura na memória do DNA. Que de repente você come a comida da sua mãe... Ou a comida da sua sogra. Que você nunca come mais. E de repente você quer comer aquilo. Você esta faltando alguma substância... Que a criança esta precisando. Mas, é bom que você suplementasse um ano antes... Para ter a saúde perfeita. E durante essa excitação... Você continua suplementando esses suplementos... Para ter essas substâncias. Para não faltar essas substâncias. Bom... Eu sei que muita gente assiste até agora... Que não é grávida. Não tem uma idade de menos de 40 anos. Mas, você pode compartilhar com suas amigas... Suas filhas... Suas netas. E essa informação parece que tem muito pouca informação de gravidez... Na internet. Então, você pode ajudar muitas outras pessoas. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.